Olá, eu sou Carla Souza. E eu sou Simon Furtado. Está começando o quadro É Nosso Prato. Hoje vamos fazer a receita de cuscuz com carne de sol, o famoso arrumadinho. Fica aí com a gente e anota os ingredientes. Para essa receita você vai precisar de cuscuz, carne de sol, cebola, tomate, cheiro verde, mortanela, queijo, requeijão e ovo. Então galera, vamos dar início à nossa receita do cuscuz com carne de sol. E aqui vamos cortar o nosso tomate. Mas e aí Simon, você sabe qual é a história do cuscuz? Não Carla, vocês podem falar um pouco mais? Isso. O cuscuz veio da África, trazido pelos portugueses no tempo da colonização. E o cuscuz é um alimento que alimenta várias famílias por ser de baixo custo e de ser bastante nutritivo. Aqui a gente consome, acho que você já deve ter notado, que aqui a gente consome no café da manhã, no almoço e até no jantar. Substitui muitas refeições. Muitas refeições. E é muito gostoso também. Eu costumo dizer que o cuscuz ele anda lado a lado com o Oxente, porque é a marca registrada do nosso território. E agora vamos cortar aqui a cebola. Agora vamos para o ovo, né? Ovo sempre em robela. Já que a gente falou do cuscuz, acho que é importante também a gente falar sobre a carne de sol. A carne de sol é um ingrediente típico aqui da nossa região. E antigamente ela recebe esse nome porque ela era produzida em duas etapas. Ela era colocada o sal e deixado por um curto período no sol para secar. E assim era feita a carne de sol. Hoje em dia a carne de sol vai de prato principal a tira gosto. É bastante consumida aqui. Então, agora vamos lavar aqui a verdura, né? O cheirozinho. E agora a gente vai montar o prato. Vamos começar aqui com o cuscuz, né? Já está molhado, já temperado com sal. Vamos ligar aqui o fogo. Vai esquentando a água. Vamos colocar aqui umas três colheres de cuscuz. Em seguida, vamos colocar a carne de sol. Está muito cheirosa. Então, agora vamos colocar o ovo em rodelas. O presunto. Vamos colocar uma fatia de queijo. E aí a gente vai cobrir com outra camada de cuscuz. Nunca aperta o cuscuz, porque senão ele não vai cozinhar. Então, sempre só ajeita na panelinha. Ajeitou. Pegar a tampa. E espera cozinhar. Acho que uns dez minutinhos, quinze minutos, o cuscuz já está pronto. Vamos desligar aqui o fogo. E vamos desenformar aqui o nosso arrumadinho de seição. Pronto galera, o cuscuz foi finalizado. Então, agora vamos provar com o arrumadinho. Espera. Calma, Saiba. Vamos chamar o nosso amigo João para provar também, né? Com certeza. Vem cá, João. Com certeza, né? Tem que ter alguém de fora para provar. É um prazer estar aqui, primeiramente. Vamos ver se está tudo ok. Diz para a gente o que você achou. Vamos dar uma nota. Está bom? Muito bom. Muito bom. Parabéns. Ah, eu também quero provar então. Bem galera, finalizamos o nosso prato, o nosso quadro de receitas, né? E queria agradecer primeiramente a seição por ter cedido essa receita de cuscuz com carne de sol para a gente. E até a próxima. Tchau, tchau galera. Até o próximo é nosso prato. Tchau. Tchau.